Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping, tá tua pé Você tá em casa E não é pra ir tomar café O que você tá fazendo? Vai vestir? Cadê? Esse short do Dereck tá caindo Tem café Mas eu queria um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Momento tenso É o momento do delineado Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ficou ruim Aí em seguida dele eu fiquei ruim Sem energia total Tive até febre Coisa que eu não tenho há muito tempo Não tinha ânimo nem pra gravar vídeo Mas estamos voltando Agora estamos de saída Hoje é domingo Vamos fazer umas compras no mercado As compras da semana Como sempre O que foi que vocês estão se agarrando aí Os dois agarradinhos Achei que tava brigando Então a gente vai no mercado O Rafa acabou de falar Que vai deixar os meninos com a mãe dele Pra gente poder ir sozinhos Não menos trabalho E é mais rápido E hoje ele tem que trabalhar também Então vamos lá acompanhar esse dia Vamos voltar com a programação certa Nesse canal Então já deixa o seu like aí E se inscreve Nossa perdi até a prática Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Que toda segunda, quarta e sexta Tem vídeo novo por aqui Quando eu não estiver doente E bora pro vídeo Voltamos com as programações Gente que correria que tá saindo esse dia Tô aqui no carro do Rafa A gente já fez a compra no mercado Nem consegui gravar pra vocês Que eu preciso de uma câmera Preciso de uma câmera Por que que eu não consegui gravar? Porque eu tava no celular Atendendo cliente Também tava lá com o Rafa A gente foi num novo mercado Que abriu aqui Os preços tava bem mais em conta Mas também tava uma bagunça Porque a gente não achava nada É que nem eu não tava acostumado Aí demorou uma hora e meia Aí agora a gente veio aqui Pegar um negócio com um amigo do Rafa Agora vamos voltar lá Pra buscar os meninos Eles ficaram na minha sogra E nisso já ficou tarde Rafa nem vai trabalhar Vou pegar a folga hoje Eeeeeee Nós vamos fazer a noite do hambúrguer Ah, a gente tem que passar pra comprar o pão ainda É Porque a gente não achou pão Nesse mercado não Que a gente foi Aí a gente tem que passar pra pegar o pão No outro mercado Depois ir pra casa Tô morrendo de fome já Chegamos na loucura A roupa Chegamos os meninos lá E sabe o que que hoje a gente vai fazer, Rafa? Não A noite do Cinema Hambúrguer Esse é o que? Ele quer esse negócio Falou que é dele Mas é meu Dá um pra ele Tem dois? Não Mas eu preciso escrever antes Bora, bora Então bora lá Bora começar o processo Da montagem do hambúrguer Hoje o nosso chef Rafael Novamente está encarregado Né? Vamos lá Sempre quando tem um lanchinho diferente Uma refeição diferente É ele que toma conta da cozinha Falou que o sonho dele É ter uma cozinha top Porque ele ama cozinhar É Ah lá Você começa cortando o pão? Não é? Não Primeiro eu corto o pão Ah, é que você tosta o pão, né? Isso, eu tosto o pão Deixa eu ligar aqui Tá vendo? Toque especial Tostando o pãozinho Na nossa nova frigideira Que eu joguei as antigas fora Que ele quebrou os cabos Eu quebrou Você? Das duas Sosquitinha Vamos lá, chefe Vamos lá E agora vamos passar manteiguinha Passar uma manteiguinha Que não tem maionese Que esquecemos de comprar no mercado Nós temos cheddar Temos cheddar Olha esse cheddar A gente nunca viu assim No copinho E não tava caro não Agora é só Você fazendo isso Coloca uma musiquinha de fundo Acelera o vídeo Tá? Pra ficar bem legal Não, eu acelero o vídeo Não precisa acelerar você Enquanto isso Eu estou no meu bom drink Vou até colocar um pepino aqui Pra ficar bonito Pronto Olha só Que bonitinho Ficou mais chique agora O drink que também foi feito pelo Rafa Nem sei o que que tem Mas tem gosto de Yakult Então gente Já tá na parte da montagem agora Olha lá Hamburguês Cadê o hamburguer? Tá por aí? Faltou Tá com queijo Tá com queijo Olha aqui Tá mostrando Tá tão pequenininho Que eu nem vi Mas olha, já tá pronto Esse primeiro já é meu É tipo o primeiro pedaço do bolo Primeiro vai pra quem? Pra mim Até esperar sair a batata Mas tô com fome Comi o meu primeiro Que eu já tava com muita fome Tava uma delícia Esse aqui é dos meninos Não vai salada Porque eles não gostam de salada no lanche O Javier ainda come salada na comida Mas no lanche ele não come não Então é só um cheeseburger E o nosso Os próximos, né? Que a gente come dois cada um Depois não sabe porque Tamo desse tamanho Olha que beleza Dois lanchinhos a mais Agora sim Tudo pronto pra comer Momento em família, né? Faz o lanchinho Cada um pro canto Não, tem que comer juntinhos Bom dia, flores do dia Já estamos no dia seguinte Hoje é segunda Feriado Acabamos de levantar São 10 horas da manhã Tão bom dormir até mais tarde Agora eu vou preparar alguma coisa Pra gente tomar café Vou ter que ir lá no mercado Comprar pão Pronto a gente fez compra Mas não tinha pão naquele mercado Lembra? Aí a gente foi no outro Só comprou pão de hambúrguer Pra fazer o lanche Tá Vou lá no mercado Qualquer coisa vocês acordam Seu pai O Rafa tá dormindo Eu vou lá só pra comprar um pão mesmo Já são quase 11 horas Mas a gente vai tomar café agora Um delicioso café da manhã que eu já comi E agora eu vou trabalhar um pouquinho Porque é feriado Mas os trabalhos continuam Vou trabalhar um pouquinho no computador E depois eu vou arrumar essa casa O que a gente vai fazer hoje Que vai vir de bom? Eu não sei Eu quero mamãe Quer sim Não quero Come tudo Não quero Eu me vi Cuidado que ainda tá ruimzinho A gripe Nariz entupido Como é que é bom nada? Pode Cuidado pra não derrubar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias Eu vou falar um pouquinho É que é bom nada Eu vou falar um pouquinho Eu vou falar um pouquinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Resolvemos sair um pouco de casa e todo mundo teve a mesma ideia É a próxima que a gente vem, ó, daquele lado ali que fica os brinquedos, tá bem cheio Bastante gente brincando É, a gente vem um pouquinho mais pra longe pro Javi e o Rafa brincar de bola Ixi, a bola caiu lá em cima e ficou grudada Ixi E agora, José? Nossa, pior que o galho é fininho, como que ficou? Aê Pegou o deck Ó, quase é de Uh, gol no papai Não, falei gol no papai Como que é a sua comemoração, Javi? Tchau E você, não vai fazer gol? Mamãe, eu já quis fazer música Ah, você tá fazendo música? Estamos um pouquinho, mas já estamos indo embora Os meninos acabaram de escolher um algodãozão Algodãozinho, algodãozão Algodão doce Aí a gente pegou e já vai Porque tá bem cheia a praça hoje Aí quase não dá pra aproveitar os brinquedos Mas o Javi cansou, né, Javi? De jogar futebol Até suou Fez vários gols no papai Batou a preguiça agora, hein? Batou a preguiça O Rafa foi pro banho com os meninos E eu vim pro computador Vim trabalhar mais um pouquinho Só pra finalizar uma coisinha E a gente resolveu sair pra comer alguma coisa na janta Mas eu sentei aqui e começou a me dar uma preguiça Não sei não se a gente vai sair mesmo Decidido Não vamos sair mesmo pra comer Deu preguiça Todo mundo quis ficar em casa Inclusive já até preparei Vai ser lanche hoje de novo Só que com pão francês dessa vez O Rafa foi ali comprar um refrigerante E vamos finalizar a noite por aqui, gente Fim de feriado Amanhã a gente volta à rotina E eu vou mostrando pra vocês Agora eu tô bem melhor, né? De saúde Com a mente descansada também Então vamos voltar com a rotina de vídeos por aqui também Ó, o pãozinho Hoje foi eu que preparei o lanchinho Pãozinho francês Batata E falta só o refri Os meninos é só com ovo Porque eles quase não comem nada E é isso Vamos curtir o resto da noite por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que aparece por aqui A palavra-chave desse vídeo vai ser Lanche Deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.